Agora que o Major 2021 se encerrou com a nave sendo campeã, o próximo passo da Valve é adicionar pra gente as cápsulas de autógrafo dos players, que até agora não foram lançadas, pelo menos no momento que eu tô gravando esse vídeo, e o meu palpite é que elas vão ser lançadas provavelmente na atualização com talvez o desconto de 75%. Esse é o principal assunto que eu quero conversar com vocês, porque muita gente investiu em adesivos dessa nova coleção aqui de Stock Home da N21, e esses adesivos até o momento estão apresentando preços interessantes, porém se acontecer aquele famoso desconto de 75% da Valve, isso pode crachar com o preço de todos os adesivos. E assim como pra galera receber a medalha de diamante e teve que ter uma atualização, a mesma coisa vai rolar pra galera poder ter acesso às cápsulas de players. Toda vez que alguma mudança precisa acontecer no jogo, a Valve tem que fazer uma atualização com seus desenvolvedores, como vai ser o caso aqui das cápsulas de autógrafos de players. E muitas coisas mudaram realmente nesse Major, já que se passaram aí alguns anos sem nenhum Major, sem dúvida que a primeira grande mudança é que não teve logo de cara os adesivos pra players, e que não são muitos players aí com adesivos, são apenas aqueles que passaram pras quartas de finais, então muitos players aí como Fallen, por exemplo, não vão ter seus autógrafos. E já que aconteceu uma mudança, tem gente pensando aqui que outra mudança pode ser possível. Analisando aqui rapidamente o gráfico do adesivo da Navi Dourado, quando a gente dá um zoom aqui bem na semana que tava rolando o Major, no dia da final esse adesivo alcançou aqui mais de 600 reais, e logo depois da final ele já caiu aqui ó, pra 300 reais, preço da Steam, agora 400. O que significa que muita gente tá esperando realmente que o desconto de 75% da Valve aconteça, e se acontecer meus amigos, eu vou mostrar pra vocês como que seria o Crash. É só a gente dar uma analisada nesses adesivos aqui da RMR de 2020. Tava tudo indo muito bem, esse adesivo aqui tava custando quase mil reais, quando aqui a Valve resolveu aplicar o desconto de 75% em tudo, e o adesivo derreteu de preço. Hoje não tá custando nada, só 90 reais. Um adesivo que chegou aí a custar 800 reais, por causa do drop 75%, caiu hoje aí pra 90 reais. Então isso assusta bastante, porque parece que a Valve não tá preocupada com os investimentos que os players vão fazer nas skins e nos adesivos. Me parece que no fim do dia a Valve só tá preocupada pra conseguir tirar o máximo de dinheiro possível, E a gente tem que admitir que com esse Major ainda tem muito dinheiro na mesa, e uma oportunidade gigante pra Valve ganhar milhões se eles lançarem uma promoção de 75% de desconto. Isso porque a Valve se beneficia principalmente das vendas diretas, quando alguém vai e compra uma cápsula, ou quando alguém vem e compra o passe. Porque esse dinheiro aqui vai em uma porcentagem muito grande pra Valve, e simplesmente se essas cápsulas entrarem em desconto e passarem a custar aproximadamente aí 1,30, que seria o desconto 75%, Isso aqui iria ficar muito barato, com preço de uma você vai conseguir comprar quatro, e todo mundo vai vir aqui comprar muitas cápsulas em busca aí dos adesivos dourados, e vai crachar o mercado. Se acontecer esse desconto, pode ter certeza que vai acontecer exatamente essa queda de montanha-russa aqui que vocês estão vendo. Eu particularmente não estou investindo em nada da nova operação ou do Major, o meu foco tá em skins antigas, com Cato Vito 2014, e esse vídeo de forma alguma é uma dica de investimento, Eu tô apenas dando pra vocês aí uma ideia do que poderia acontecer com o cenário de adesivos, caso a Valve decida aplicar o desconto de 75%, E se acontecer, tá prestes a acontecer, porque o Major já acabou, já tá acabando aí o hype desses novos adesivos, E a gente tem que lembrar que a maior demanda desses adesivos vão ser aí de investidores, pessoas que querem comprar esse adesivo pra segurar a longo prazo. Aquele jogador que vai comprar ali um ou quatro adesivos pra aplicar na sua skin, ele não representa assim uma força muito grande no mercado, Mas tem colecionadores que vão comprar aí mil, 10 mil desses adesivos e deixar aí guardadinho, só pensando na valorização. Tá dado aviso, esperem a atualização da Valve, lançando aí as cápsulas de autógrafo, pra saber aí se vale ou não vale a pena investir nas skins, Porque eu acredito que nessa atualização vai vir junto aí o desconto de 75%, e se rolar, aí sim, eu acho que vale sim a pena investir bastante nessas cápsulas que vão tá baratinhas. Não esquece de dar um likezão aí no canal, e a gente se vê no próximo vídeo. Falou! Não esquece de dar um likezão!